Constituição civil, ela é uma preciosidade em todo lugar, ela gera muito emprego, ela gera muita oportunidade, ela oferece casa própria para as pessoas ou aluguel barato, tem países que optaram pela casa própria, tem outros que optaram pelo aluguel baixo ou pela hipoteca de longuíssimo prazo que você até outro dia não sentia no bolso, hoje o mundo está vivendo uma situação diferente com juros muito altos, mas o fato é que uma série de providências tem que ser tomadas para que um país se desenvolva. O ano passado, o senhor lançou duas iniciativas muito importantes, o primeiro foi o Desenrola, na adimplência começou a cair, as pessoas começaram, foram mais de 50 bilhões de reais em dívidas renegociadas, atingindo 14 milhões de pessoas até aqui e nós temos ainda prazo para concluir o processo. A outra coisa, a terceira, uma hora dessa eu vou apresentar os primeiros relatórios para o senhor, é a questão do marco de garantias. Talvez a gente ainda não tenha se dado conta do que o marco de garantias vai produzir no Brasil em termos de crédito garantido, que vai diminuir muitos spreads bancários e vai permitir que a indústria de bens duráveis possa se desenvolver como se desenvolve no mundo desenvolvido. Aquele crédito garantido tem um spread muito baixo e a pessoa que é adimplente, que organiza suas contas, acaba sendo beneficiada por esse tipo de coisa. Na tabela ali do Desenrola, começamos a resolver um problema dramático, que era o cartão de crédito, os juros do cartão de crédito começam a cair bruscamente, há um espaço enorme para melhorar todas as linhas de financiamento e impedir a espoliação dos trabalhadores por taxas abusivas. Tudo isso está em curso, mas o que está sendo lançado aqui vai muito além do que nós já fizemos e vai muito além do que já foi feito, inclusive. Porque, estava o Rubens dizendo aqui, está ali o Regis Campos, está todo o setor representado. Tem país do mundo, presidente, que tem de crédito imobiliário mais de 100% do seu PIB. Mais de 100% do seu PIB. Tem países que têm de 70% a 90% do seu PIB em crédito imobiliário. Países pares do Brasil têm entre 25% e 30% de crédito imobiliário. Nós temos 9% de crédito imobiliário. Um terço dos nossos pares. Então, o potencial de desenvolvimento desse mercado, sobretudo se a gente continuar construindo um país que possa permitir a redução das taxas básicas de juros, porque uma coisa efetivamente depende da outra, mas nós podemos ter um ambiente em que a Engéia, representada aqui pelo nosso Fernando Pimentel, possa usar os seus recursos para criar esse mercado secundário que custa se desenvolver no Brasil. Comprando os recebíveis dos bancos, que em geral estão atrelados à TR, sintetizando esses títulos comprados dos bancos para o IPCA e, eventualmente, vendendo esses créditos de longo prazo para aqueles que precisam, no seu cálculo atorial, justamente de recebíveis de longo prazo, como, por exemplo, os fundos de pressão brasileiros, mas também os fundos de pressão estrangeiros. O que significa dizer que nós podemos, a partir da Engéia, e, Fernando, eu te peço muito carinho, não se apresse para amanhã resolver um problema que demorou 50 anos para chegarmos a hoje. Vamos sentar com o sistema financeiro, vamos sentar com os fundos de pensão, vamos sentar com o Banco Central, e eu queria fazer referência aqui à presença do Gabriel Galípolo, sem quem nós não teríamos chegado a essa MP, nem do ponto de vista. Esses dois eixos, o terceiro e o quarto, eles começaram a ser desenvolvidos pelo Galípolo, ainda secretário-executivo do Ministério da Fazenda. E o bacana da contribuição do Galípolo é que, mesmo ele tendo ido para o Banco Central, ele não deixou de acompanhar os trabalhos da Fazenda, de liderar uma boa parte desse trabalho, inclusive junto à sua equipe no Banco Central, para que nós chegássemos a uma equação que pudesse permitir o lançamento desse programa tão importante para o desenvolvimento do país. Então, a gente não precisa... Não é porque ele é autônomo que a gente precisa ficar de mal dele. A gente pode continuar conversando com ele e desenvolvendo as coisas importantes para o desenvolvimento do Brasil. E eu espero que esse tipo de parceria... Nós somos todos servidores públicos. Nós estamos cada vez mais integrados para produzir os melhores resultados para o país, cada um com a sua competência, cada um com suas prerrogativas, mas pensando um futuro comum, não colocando órgãos públicos em conflito um com o outro. A gente pode trabalhar juntos e vai continuar trabalhando juntos em proveito do país. Nós podemos alavancar muito o crédito imobiliário. Nós podemos, como se diz no jargão, limpar o balanço dos bancos, deixar o balanço mais leve para que abra espaço no balanço dos bancos para novos empréstimos. E o mercado secundário trata de fazer a desova disso tudo com responsabilidade, com muito cálculo para ninguém sair perdendo. Mas nós podemos efetivamente ter um novo mercado imobiliário no Brasil com um potencial de crescimento que, se nós trabalharmos bem e faremos isso, nós vamos atingir patamares elevados de desenvolvimento, geração de emprego e renda e casa própria barata. A quarta coisa que nós estamos anunciando aqui já foi conversada na imprensa porque já foi objeto de várias solenidades, inclusive no exterior. Essa ideia foi lançada, inclusive, em Dubai, com o Ilan Goldfein, que é presidente do BID, brasileiro, que já foi presidente do Banco Central e hoje está no BID. E com o Banco Mundial e o BID, nós começamos a desenhar esse instrumento. Que vem a ser o quê? Para que as pessoas tenham a compreensão do passo a passo dessa história que pode se tornar muito exitosa. Um dos seus maiores legados na economia, não é exagero dizer, foi a intuição que o senhor teve e a execução da sua equipe econômica de então em acumular reservas em moeda forte. Isso foi um legado inestimável porque eu tenho segurança em dizer que a crise de 2008 e a pandemia não teriam o desfecho que tiveram sem que o senhor tivesse prevenido o país para essas crises. Porque um país tem que ser previdente. E o senhor tomou as medidas corretas naquela época de blindar o Brasil, de solavancos. A volatilidade do real, Marinho, caiu muito desde então. Mas ela ainda é muito elevada. A nossa moeda é volátil. É volátil também porque não são reservas. Porque a pessoa às vezes aproveita o fato do Brasil estar líquido em moeda forte e joga um pouco com isso. O que nós estamos fazendo agora é desenvolvendo um produto que é uma espécie de seguro. Um seguro de longo prazo que coíbe as variações abruptas do câmbio e faz com que o investidor que queira investir no plano de transformação ecológica e aí no sentido amplo, via fundo clima, e está aqui o Nelson Barbosa representando o Luiz Mercadante e o BNDES, via fundo clima, fundo clima vai selecionar exatamente os produtos com alta taxa de retorno e alta taxa de descarbonização para colocar a nossa indústria e a nossa produção na fronteira do que o mundo quer consumir, que é produto de baixo carbono, vai fazer essa seleção e vai além de oferecer as garantias tradicionais que oferecem, inclusive financiamento em moeda forte, que é o que está alavancando o agro hoje, via fundo clima, colar nesses produtos tradicionais e inovadores, alguns já do BNDES, um novo produto que é justamente um seguro de mais longo prazo em relação a variações abruptas, é o que a gente chama de risco de cauda, você não vai fazer um para um, você vai definir uma banda e vai dar o seguro a partir de uma variação que rompa as barreiras dessa banda que vai ser desenvolvida. Você vai criar um mercado e o BID está sendo muito parceiro, o BID está entrando com mais de 3 bilhões de dólares dele para baratear o custo desse seguro, inclusive comprometendo uma parte do seu próprio balanço para testar uma solução que começou a ser desenvolvida no Brasil e que contou com Márcio Garcia, Winston Fritz, da PUC-Rio e que contou com colaboradores da Fundação Getúlio Vargas, contou com o BID, contou com o Banco Mundial e contou com a equipe também do Galípolo lá no Banco Central. É uma coisa nova, essas duas últimas iniciativas vão dar muito trabalho técnico para nós, não é uma coisa que vai começar a acontecer a partir de amanhã, então é preciso ter claro de que essas medidas amplas, cada uma tem uma fase de maturação, mas todas elas vão se desenvolver a partir de hoje e elas vão sendo entregues à medida que vão ficando prontas, do mais simples, que está na rua amanhã, até o mais sofisticado, que vai levar um tempo de maturação, como foi o Desenrola, um programa inédito que levou 120 dias para a gente começar a operacionalizar, mas beneficiou 14 milhões de brasileiros. Eu estou muito feliz o dia de hoje, foi um trabalho de muitos meses para chegar a esse ponto. Wellington e Márcio tiveram muita felicidade em ver nesse programa um leque, um cardápio de alternativas muito ampla para a gente atender todo o povo brasileiro, porque todos merecem crédito. Nós podemos acreditar em cada um dos cidadãos desse país e eu penso que não podia ser mais oportuno que uma pessoa como o senhor lançasse esse programa, que fosse do mais humilde ao empresário mais exitoso, sem pular etapas para que o Brasil inteiro fosse abraçado por novas linhas de crédito e por uma fé inabalável no seu futuro. Parabéns, presidente Lula. Obrigado. 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 Obrigado.